Salve, salve galerinha, vamos olhar pra cima aqui, só um mudão, trinta metros de altura, vamos brincar um pouquinho hoje, hoje não é dia de motovlog não, hoje é dia de torre vlog, só eu certo de capacete, não tem pra que eu botar capacete, luva, capacete e sete, sem luva, sem capacete, só com sete, tem nada não, tem que ser vida louca mesmo, subiu um nanozinho pra botar o final pro cliente lá do Juazeiro, mais ou menos trinta metros de altura pra não brincar, vou subir com o parceiro Robinho, ver se não escapa, chegar lá em cima eu vou mostrar pra vocês como é que tá o paisagem, Jardim, João do Valde, São Fernando, Jucurutu, Batalha, Juazeiro, mostrar só um pouquinho, levar a GoPro no bolso, sei que não vai dar pra subir pra lá na mão que é meio perigoso, nem a gente tá com capacete pra acoplar ela, chegar lá em cima a gente faz outro vídeo e mostra pra vocês, ui, salve, salve, negada, tô aqui hoje, mas Robinho, tô da batalha, você que acha que trabalhar com internet é bom, vem pra cá, chega, olha a paisagenzinha aqui, só trinta metros de altura, somente, trinta metros, vamos olhar pra baixo, só o pezinho balançando, vocês acham que o rojão de nós é só andar de moto, não, não é só motovlog não, aqui é tudo, trabalhar, vamos trabalhar com internet, vinha subindo a toa aqui, Robinho, olha a GoPro pra nós filmar, bora, fechou, vamos olhar aqui a paisagem aí, Serra de João do Valde, não vá olhando tremedeira nas munhecas não, é porque o negócio aqui tá meio alto mesmo, Serra de João do Valde, município de Jucurutu mais à frente, fechou pra cá a piedade, as casinhas das alegrias, São Fernando, São Fernando mais pra cima, vira pra cá, vamos ver se nós achamos um vestido de jardim, jardim tá ali, só não sei o buraco, mas tá longe que só a porra, olha aí, que céu tinha, bem, miudinho, é bom demais, é bom demais, agora pra descer, chega dar um pizinho na barriga, obrigado, vou deixar vocês por aqui, só pra mostrar o trabalho de nós um pouco, as aventuras que nós passamos, as alturas que nós enfrentamos, vamos pegar descendo agora, ver se nós escapamos pra fazer bagunça mais uns dias, Deus me incomode sempre, é, você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, compartilha, isso daí é muito importante pra gente, vamos ver se nós cresce um pouquinho, é pra divulgar a bagunça da gente aqui em jardim, valeu! Tchau!